Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Quieto vai e não está virando que assunto de barco não é de fruta, verdura e vendimento de pesca. Oi, ministro Steph, escutamos uma coisa aqui, eu estou bom. Uma vez que a tua decisão do governo que está dando a volta para começar no princípio, para a troca de novo, para eu não compreender, eu estou um conselho aqui. Agora, com a tua decisão para o barco não vai parar na chaca de pesca, por favor, em que assunto que tem mão de CPA. Lá é só que eu busco uma companhia de Unicor Soul e vou suprar e pôr ênfase sobre a Unicor Soul para controlar o lugar. Agora, posso cobrar uma venezolana de algo assim para não pagar? Vou cobrar por exemplo, como eu penso, Lick Health. Então, se eu pôr a companhia Unicor Soul para manter o lugar limpo, Então, coisa difícil, mas eu ponho ênfase sobre a cobra para manter o chão e não cobrar para stopper em dos óculos dos endoportemônios. Corro? Ok. Tá pôr ênfase um controle severo também, para ênfase o lugar limpo. Então, esse um que não cumpre, tá dando ênfase um até dois War Skill. Então, ênfase três War Skill, tá cura com ênfase malardo. Então, para outros que têm intenção de ficar sem cumprir, não cura com ênfase. Então, para ênfase nunca mais. Cobran e tem lugar limpo. Então, acercá-te o Ron, acercá-te o Ron de meio, então ênfase para a ajuda contra ele. Então, o Ron, não sei um apacheta se ele, entende? Então, sim, agora tá bom, agora tá bom! No parlamento, os holandeses têm que buscar ajuda militares para cuidar com o seu arruba e o boneiro de Venezuela. Na Holanda, não é o que é mesmo que o presidente Maduro está tirando uma raqueta para nós. Assim, o primeiro-ministro Rablós é pobre, vira contente que os holandeses tenham que protegê-nos. Mas a banda está na oposição que tem uma boca de quanto não tem o povo aqui, de quanto o amor não tem para o povo aqui, não sei um não goste de coisa. Venezuela pode cobrá-nos quanto que é que, e para ênfase, nós devemos seguir lá na rodinha. Doce doce de cnite, hein? Minha chão doce, não, só vai dizer que tem um homem triste a trove, um homem deprimido, para a polícia passar com um trem grande e vai com um homem trago-meixe a trove. E, assim, é dia na aqui, está de baixo, né? Onde está o domino na casa com o amigo, né? E desfrutar de cabeça, né? Turdor, né? Na clips e rollers. Bate grande o washiwerki, um pouco o parachute na cor para vestir. E, enfim, eu tenho um tempo para nós da vida, né? Viste um pouco o mini rock, quinta saia, viste short, para manter o pai na casa. Agora, o que está na casa, mantém na casa. Mas o grande avisa, era o que está caindo, ora era o que está caindo, mas está estrica, estrica vai gol, mas vai quieta perder, ora vai em casa. Agora, nós estamos em volta para o assunto de quinto efefei, né? Não está agora, está conhecido com o instituto, está um lugar que a mim dá 100 coisas a Bairroves, tantíssimas coisas. Está o maestro, né? Tem o meu salário, né? Minha condição de trabalhar com outra escola. Está o piante está luchando com essa situação, né? Assim, é defunto avisa. Antes, não estava na missa. That man don't talk. Hoje em dia, cita outra coisa. Estando dead, the man still talk. A time está me sabe, hoje em dia, chão está papia quieto bem. A boca está morta, está mané, está papia bastante com nunca. É principal, né? E também, é meta de fefe, está trobo funcionamento de fefe, que é mesmo. Interesse personal gremial, está interferindo no funcionamento práctico diário de fefe. Quando você pensa que é uma guerra de poder tende a fefe, e para fora está bem placa para fefe. Há uma guerra interna, passando a cacete onde ela foi, e que é que é uma mina de ouro, então, segundo o seu mestre falava, você sabe que não está quita, não tem. Que é uma mina de ouro então, dentro de fefe. Se não está querendo, está imperativo para baixar o cacete, dentro de fefe. E formular de fefe, aqui, e fefe que o mestre disse, é introduzir um rabo para começar esse modelo. Então, me está de acordo com ele? Esse sistema aqui, simplesmente, não pode funcionar. Então, também, eles estão aqui no conflito de interesse, pois o sindicato não tem uma central, tem essa cadeira, tem uma CCTC, tem um CITEC, tem a APFO, tem ORECA, tem que entender, mas não tem o post-io, mas não tem o mês antes de todo. Como podemos-se controlar ao mês? Não pode. Não tem existe. O que é isso? O que é que eu disse? Eu não sei se eu não sei se você não sabe se você não sabe se você não sabe, mas quando você tem diretiva e representar as mulheres, aí não é um pique. A gente vai ajudar a ir para o outro garoto e tem outra agenda. É triste, mas é? E não é bom? Pode usar muito assim, né? Pois sim, o Partido Nacional é todo da verde, verde de esperança, verde de naturaleza, que está dentro do ambiente de renovar o Partido. Aunque, segundo Pedro, é que você está fazendo mais bem a novo de barriga, viu? Me chamou Doshi? Pô, não é bom tempo. Tudo é tão que não tem passado do Nacional Tabec. Não tem mais uma coisa, e vem com a diretiva nova. Mas nem a nossa Passei Banda e tem que ver lá, e tu, imu, mena. E para um pinga, não sabe se ver que é isso? Que passa para outro mundo também. Abre a nossa, ai meu Deus, Doshi! Para ser que você não é todo, da Biel, mas apontado, não é muito nada, tem que começar a buscar um líder novo. Doshi Doshi Doshi, não é? Mas a língua não tem que ver, a cultura não tem que ver lá. Se isso é verdade, não sabe, não sabe. Olha aqui, não é ex-líder do Nacional só entregar a carta direita, entende? Tem que ter sua família também. Doshi Doshi, tem que ter família que é partido. Parcer com a família de Duff, Abdei e... Palego Mai e Partido Nacional. Um ponto de educa com Pedro Contabila, tá amigo? Pedro, mas tá com a foi, não? Entende? Abus Camila, para virar o próximo líder do Nacional. Ape, ape, é uma coisa bonita com ele. Acariciar o ouvido com a palavra na música, melancólico, para acertar o posto. Para a coisa não tem que ter muito laugh, aperta, puxa, e manda a mena também para ir adelante como dois candidatos. Diz para a companhia Mila. Pera, tá com a foi, não? Tá com a foi? Se não, parece que o renda do Nacional, ao mês, tá batalhando todos os membros que pôr votar, para não votar para a mena. Pera, votar para a Mila, só. Me queimando, não? Não tá com a imãs? Me tampouco não aceitar uma coisa assim, né? Lomento-me. É amigo Acunda Pedro, tá? Tá aqui, como tá lá com a mena, vai direto a sua faixa, pônei um pouco na horda, gasta ienseng na manicure com pedicure, perdeu horas em cápsula, mas, isso é a sua ficha, eu estou tendo a votar para a Mila, só. Pera e a sua faixa, cê a sua faixa, não? Pera e a sua faixa, eu não faço isso. A pesar de mim, esse assunto que tem um assunto, aqui, 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 aqui é um natural beauty. É isso que você ganha. Quem vê é isso que você ganha. Cê não tem outro semana que eu disse, mas agora não vai pra Pedro, não vai para Pedro então. Vamos lá, vamos lá. Oh, eu vou me amandar na, eu vou me neer, eu vou me pulmonar, eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu vou te dizer.